Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Revisando com Questões. Para quem não sabe, toda semana nós da JJ escolhemos um tema, um tema de grande importância para as provas de residência médica e comentamos quatro questões, quatro questões representativas de bancas importantes espalhadas para o Brasil para contribuir com a revisão da maneira mais efetiva que você pode revisar, que é exatamente através das questões antigas, sabendo, identificando como as bancas costumam abordar os diferentes temas. Não sei se você está assistindo pelo YouTube ou pelo podcast, mas de qualquer forma eu já peço para que você deixe o seu feedback, dê a sua curtida, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário sobre o que você acha sobre o nosso trabalho. Para a gente isso é muito importante. E hoje, sem dúvida nenhuma, um dos temas mais importantes de todos, a gente vai falar sobre trauma abdominal. Eu acho que eu não preciso nem introduzir muito esse tema, sem dúvida nenhuma, um assunto do primeiro quartil de relevância. Aqui na JJ a gente divide todos os temas da medicina em quatro grupos de relevância. O trauma abdominal está no primeiro grupo, no grupo de relevância muito alta. Se a gente for pensar dentro de trauma, o trauma abdominal é o subtópico mais cobrado em provas de residência médica, ou pelo menos foi o mais cobrado nos últimos quatro a cinco anos, ficando um pouco à frente ali do trauma torácico e do atendimento inicial ao paciente politraumatizado. Então, um tema de enorme importância, realmente um assunto crucial para as provas de residência médica. E aí, se a gente for pensar no trauma como um único assunto, é, sem dúvida, o assunto mais cobrado de cirurgia geral. Se a gente for pensar no trauma abdominal separado, é um dos assuntos mais cobrados, ficando atrás de alguns assuntos, de alguns temas importantes, também como a litíase biliar e as hérnias. Então, um assunto fundamental. Vamos dar uma olhada nas quatro questões dessa semana. Então, vamos começar por essa questão da Unicamp, uma questão importante para a gente introduzir o tema de trauma abdominal, talvez aí nos trazendo os conceitos mais cobrados, que é exatamente o atendimento inicial ao paciente com trauma abdominal. Então, vamos dar uma olhada no enunciado. É um homem de 19 anos, chega à unidade de emergência, vítima de ferimento por arma branca em região torácica anterior direita, terceiro espaço intercostal, e em região peri-umbilical esquerda. Então, é um trauma penetrante na região peri-umbilical esquerda. Ao exame físico, ele está consciente, a pressão arterial é de 100 por 60 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca de 92 batimentos por minuto, frequência respiratória de 22, com uma oximetria de pulso de 93%, paciente com máscara de oxigênio. No exame do tórax, ele tem um timpanismo à percussão torácica e um murmúrio vesicular diminuído à direita. E no exame abdominal, dor à palpação difusa com sinais de irritação peritonial. A conduta é... Aí a letra A, a banca fala em punção de tórax e tratamento não operatório do ferimento abdominal. A letra B fala em toracotomia direita e laparotomia mediana. A letra C fala em tomografia computadorizada de tórax e abdome. E a letra D fala em drenagem de tórax e laparotomia mediana. Então, é uma questão, na verdade, que inclui tanto conceitos de trauma abdominal, quanto de trauma torácico. Eu já vou começar falando sobre o trauma torácico, que não é o nosso grande objetivo do vídeo. Mas, basicamente, o paciente teve um trauma penetrante na região torácica anterior direita. Foi no terceiro espaço intercostal. A gente não sabe exatamente a região, a gente só sabe a altura da lesão. Mas, de qualquer jeito, o paciente está com a pressão de 100 por 60 e o exame torácico tem timpanismo, a percussão torácica e murmúrio vesicular diminuído à direita. Esse é um sinal clínico muito característico do hemotórax. Então, o paciente tomou uma facada na região direita. Por sorte, aparentemente, não pegou, não lesou o pericárdio. Seria, aí sim, uma lesão gravíssima, podendo causar, por exemplo, um tamponamento cardíaco. Mas, a gente tem um timpanismo, a percussão torácica e o murmúrio vesicular diminuído à direita. É, basicamente, a semiologia do derrame pleural. Só que, nesse caso, não é um derrame pleural qualquer. É um derrame pleural de sangue. É o que a gente chama de hemotórax. Uma das lesões mais comuns, nesse caso. E aí, com esse enunciado, a gente não tem nenhuma indicação, a princípio, de toracotomia. A conduta indicada para uma lesão como essa, um hemotórax, sem nenhuma outra informação, é, a princípio, a drenagem torácica. Claro que, dependendo da quantidade de sangue que for drenado, a gente até pode pensar numa conduta mais agressiva, por exemplo, numa toracotomia. Mas, de qualquer forma, fechado esse parênteses, vamos partir para a lesão abdominal. A gente teve uma facada na região periumbilical esquerda, o paciente com a pressão de 100 por 60. O primeiro ponto que você precisa saber, toda a questão de trauma abdominal, a sua primeira dúvida é a seguinte. A gente tem ou não indicação de uma laparotomia imediata, uma laparotomia de emergência. Basicamente, existem duas indicações que você não pode deixar de saber. A primeira delas é quando o paciente tem uma instabilidade hemodinâmica atribuída ao trauma abdominal. Então, imagina que o paciente sofreu uma facada no abdome, ou mesmo um ferimento fechado no abdome, foi só uma lesão abdominal, e esse paciente está com a pressão de 80 por 30. Nesse caso, o paciente tem instabilidade hemodinâmica, e como ele sofreu um trauma abdominal e só um trauma abdominal, a gente tem certeza, ou praticamente certeza, que essa hipotensão arterial é atribuída a um possível sangramento intraabdominal. Nesse caso, não tem a menor dúvida, a gente tem que indicar a laparotomia mediana imediata, o mais rápido possível, para a gente pelo menos controlar inicialmente esse possível, esse provável sangramento que está desestabilizando o nosso paciente. Então, nesse caso, o paciente tem uma pressão de 100 por 60, apesar de ter sido ali um trauma abdominal claro, a gente teve um trauma torácico também, mas é um paciente que não tem instabilidade hemodinâmica no momento. Então, esse critério, ele não preenche, pelo menos por enquanto, para a laparotomia imediata. Agora, qual que é a segunda indicação de laparotomia de urgência no trauma abdominal? É exatamente o paciente que sofreu trauma abdominal e está, no momento, com sinais de irritação peritonial. A banca fez questão de dizer que o paciente tem uma dor à palpação difusa com sinais de irritação peritonial. E aí, um parêntese fundamental, nesse caso, a banca da Unicamp facilitou a nossa vida, ela já citou que o paciente tem sinais de irritação peritonial, mas muitas vezes a banca não vai falar isso claramente. Ela vai te dar os sinais e você que vai ter que interpretar. Isso é ou não um sinal de irritação peritonial? Então, anota isso. Muita gente tem dificuldade. Quais são os dois principais sinais de irritação peritonial no exame físico e que você vai ver a descrição nas questões de residência médica? O primeiro é a dor à descompressão brusca. Lembra disso? Na palpação abdominal, a gente vai palpar, a gente vai apertar o abdômen e depois a gente vai descomprimir subitamente. O paciente que sente uma dor aguda à descompressão é um sinal de irritação peritonial. Muita gente lembra do sinal de Bloomberg, que é um sinal de apendicite aguda quando o paciente tem essa dor à descompressão no ponto de McBurn, que é no ponto na fossa ilíaca direita, mas esse é um sinal de irritação peritonial específico. É um sinal de irritação peritonial numa região do abdômen. A gente pode ter tanto a irritação peritonial numa região específica do abdômen e aí os dois grandes exemplos clássicos são a dor da apendicite na fossa ilíaca direita e a dor da diverticulite na fossa ilíaca esquerda, como a gente pode ter sinais de irritação peritonial difuso pelo abdômen. Então, por exemplo, o paciente com uma úlcera péptica perfurada. Muitas vezes ele vai ter aquele chamado abdômen em tábua. E o que é o abdômen em tábua? É exatamente o segundo sinal de irritação peritonial. É o paciente com a defesa involuntária. O paciente que tem uma grande contração de musculatura abdominal involuntariamente. Então, o paciente não está fazendo a contração porque ele quer. É involuntário. Então, tanto a defesa involuntária como a dor da descompressão brusca são sinais de irritação peritonial. Nesse caso, a banca da Unicamp facilitou a nossa vida. Ela já falou que havia sinais de irritação peritonial. E se há um trauma abdominal com sinais de irritação peritonial, e aí isso vale pra trauma penetrante por faca, trauma penetrante por projétil de arma de fogo, pra trauma fechado, pra qualquer tipo de trauma abdominal. Trauma abdominal mais sinal de irritação peritonial igual a laparotomia de emergência. E por que a gente faz isso? Porque mesmo que o paciente, como nesse caso, ainda não esteja hipotenso, ainda não esteja instável hemodinamicamente, o sinal de irritação peritonial é um indicativo que existe uma lesão grave intraabdominal, provavelmente um sangramento. Então, nesse caso, apesar do paciente estar normotenso e até sem taquicardia, tá com a frequência cardíaca de 92, a gente tem indicação, sim, de fazer a laparotomia. E aí, se a gente olhar as opções, a gente tem duas opções com a laparotomia mediana. A letra B, que tem a toracotomia direita também, como eu tinha falado, nesse caso a gente não tem indicação, pelo menos por enquanto, de toracotomia. Por exemplo, se a gente colocar o dreno de tórax, para drenar esse hemotórax à direita, e houver uma drenagem imediata de mais de um litro e meio de sangue, aí sim é uma indicação de toracotomia. Mas a gente não tem essa informação, então a resposta correta, a melhor resposta, sem dúvida, é a letra D. A gente vai fazer a drenagem de tórax à direita, por conta desse provável hemotórax, e nós temos indicação de fazer a laparotomia imediata, mediana, imediata, para controle dessa lesão abdominal, que está gerando a irritação peritonial. Então é uma questão muito boa para a gente revisar os pontos iniciais, e a próxima a gente vai avançar um pouco mais nesse atendimento inicial. Então a próxima, o enunciado um pouco maior da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vamos dar uma olhada, é um jovem obeso, vítima de queda de motocicleta, e ele chegou ao PS, ao pronto-socorro agitado. Informa que o paciente foi encontrado consciente, com escala de coma de glasgo de 15, relatando apenas dor abdominal no momento da abordagem, e no caminho começou a ficar agitado. Não há relato de perda de consciência. Durante o transporte, que durou aproximadamente uma hora, recebeu cerca de um litro de Ringer Lactato, entre parênteses, acesso venoso difícil, em virtude da obesidade. Ao exame, vi as aéreas pérvias, respirando, taquipineico, frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto, pulsos finos, pálido, pressão arterial de 80 por 30, então essa é uma diferença importante para a questão anterior, nesse caso a gente tem um paciente hipotenso, com o exame de glasgo, a escala de coma de glasgo de 10, então ele já perdeu pontos ali na escala de coma de glasgo. Além disso, ele tem marcas do guidão da motocicleta no abdome. Ao exame físico, abdome aparentemente flácido, não se percebendo qualquer alteração, pelve estável. Radiografia de tórax e bacia, feitas na sala de trauma normais. Além de repor a volemia, a próxima conduta deve ser realizar. Aí a letra A, a banca deu TC de abdome e laparotomia C positivo. Letra B, avaliação da neurosirurgia ETC de crânio. Letra C, FEST, que é o exame ultrassonográfico do abdome, ou lavado peritonial e laparotomia C positivo. E a letra D, drenagem bilateral de tórax. Para quem assistiu a última questão, comentário com atenção, vocês lembram que eu falei que existem duas grandes indicações de laparotomia imediata no trauma abdominal. A primeira, que exatamente foi o gabarito da última questão, que foi o que indicou o gabarito da última questão, são os sinais de irritação peritonial. Nesse caso, se vocês prestarem atenção, a banca fez questão de dizer que o abdome está aparentemente flácido, não se percebendo qualquer alteração. Então, aparentemente, não temos sinais de irritação peritonial no exame físico. E a segunda indicação de laparotomia no trauma abdominal é exatamente o paciente instável hemodinamicamente e essa instabilidade atribuída à lesão abdominal. Se a gente prestar atenção, esse paciente está instável. Ele tem uma frequência cardíaca de 120, pulsos finos e uma pressão arterial apenas de 80 por 30 milímetros de mercúrio. Então, será que a nossa conduta imediata é a laparotomia? Calma, essa que é a grande pegadinha das bancas. Nesse caso, o paciente sofreu uma queda de moto. A gente não sabe exatamente como foi o mecanismo de trauma, mas a gente pode ver que ele já teve uma redução do nível de consciência. Então, é um paciente politraumatizado. E se a gente prestar atenção, é um paciente politraumatizado, cujo exame abdominal está normal. Então, por enquanto, a gente não tem certeza se essa instabilidade hemodinâmica é ou não atribuída ao trauma abdominal. Isso é um ponto muito importante. Tem muitas questões que cobram exatamente isso. O paciente tem um trauma abdominal, mas ele tem trauma também em outros sistemas que podem gerar, por que não, uma instabilidade hemodinâmica e a banca vai colocar lá a opção da laparotomia imediata. Nesse caso, calma, a gente ainda não tem indicação. Dê laparotomia imediata porque a gente não tem certeza se a causa dessa hipotensão é o trauma abdominal. E aí, um detalhe importante que a banca não colocou por acaso é um paciente obeso. Então, a gente sabe que no paciente obeso é mais difícil a gente fazer um exame físico abdominal muito bom. Então, paciente obeso, a gente teve até dificuldade do acesso venoso, né? A banca falou isso no enunciado. A gente tem um paciente obeso com um abdome aparentemente flácido. Então, será que está flácido porque é um paciente obeso? Ou será que está flácido porque realmente não tem sinais de irritação peritonial? Com certeza, a banca deixou isso no ar. Além disso, o paciente com Glasgow 10, então, paciente rebaixado, é um paciente de exame físico difícil. E aí, aí que entra a grande indicação desses dois exames que estão ali na letra C. O exame FESH, né? Que é o exame ultrassonográfico abdominal. Ou o lavado peritonial. Hoje em dia, a gente prefere o FESH, mas o lavado peritonial tem basicamente a mesma função. E qual que é a função? É saber se existe ou não líquido livre no abdome. Existe ou não sangue no abdome. Se existe ou não uma lesão importante. Uma lesão que precisa ser corrigida abdominal intraperitonial. Então, é exatamente essa a indicação do FESH e do lavado peritonial. O paciente teve o trauma abdominal. É um trauma grave, é um trauma importante. O paciente está hipotenso, está instável hemodinamicamente. Mas antes de partir para uma conduta agressiva como uma laparotomia mediana, imediata, a gente precisa ter mais elementos que nos levem a crer que essa instabilidade é causada por uma lesão abdominal. Então, a gente vai fazer o FESH ou o lavado peritonial. E se der positivo, e aí o que é dar positivo? É voltar sangue. No lavado peritonial é voltar sangue. No FESH é o encontro de líquido livre intraperitonial. Se der positivo, se a gente encontrar lesão, aí sim a gente vai fazer a laparotomia. Por quê? Porque o paciente está hipotenso. Então, trauma abdominal mais hipotensão, a gente sabe, é a laparotomia. E se o paciente tivesse uma lesão abdominal? Mas imagina que a gente fez uma reposição volêmica e o paciente melhorou hemodinamicamente. O paciente foi para a pressão 14 por 9, 140 por 90. O paciente está estável, mas tem uma lesão abdominal. Nesse caso, antes de partir para a laparotomia, a gente vai solicitar uma tomografia de abdome para a gente saber qual que é o grau da lesão. A gente vai ver na próxima questão sobre diferentes graus de lesões em alguns órgãos abdominais, como fígado, baço, rim. Existem diversos órgãos que podem ser lesados no trauma abdominal. Nem todos são órgãos intraperitoniais, mas órgãos abdominais. E, nesse caso, não faz a menor diferença. Como a gente tem um paciente instável hemodinamicamente, feito o diagnóstico da lesão, existe lesão, existe sangue na cavidade, a gente tem que operar, a gente tem que ir para a sala para fazer a cirurgia o mais rápido possível. Por isso, o gabarito é a letra C. Basicamente, essas duas primeiras questões resumem muito bem a conduta inicial no trauma abdominal, que é o assunto mais cobrado pelas bancas. Não são questões normalmente muito difíceis, mas são questões fundamentais. Se você erra uma questão como essa ou como a questão anterior, provavelmente, a sua nota não vai ser uma nota boa na prova, porque é o tipo de questão de dificuldade média. As questões de dificuldade média, elas são estreitamente relacionadas com o seu desempenho geral. Por quê? Porque as questões de dificuldade média cobram conteúdos, conceitos importantes, que a maioria dos concorrentes, pelo menos os concorrentes bem preparados vão saber. E se você erra uma questão como essa, sem dúvida, você tende a ficar para trás na classificação. Agora, continuando, vamos para a questão da Unesp, como eu falei, uma questão aprofundando um pouco mais no trauma abdominal. Vamos dar uma olhada no enunciado. Homem de 48 anos, vítima de acidente automobilístico, deu entrada no pronto-socorro consciente, orientado, com queixa de dor abdominal, principalmente em hipocôndrio direito. Ao exame físico, ele está descorado, uma cruz em quatro, a pressão arterial de 90 por 60, com uma frequência cardíaca de 114. Após avaliação inicial e infusão de 3 litros de cristalóide, o paciente apresentou estabilidade hemodinâmica. Na tomografia de abdome, foi demonstrado um hematoma subcapsular no segmento 6 e laceração no segmento 7, de 3 centímetros de extensão e 3 centímetros de profundidade, com líquido perihepático e na goteira parietocólica direita em pequena quantidade. A conduta é letra A, observação em regime de UTI, com controle seriado de hemoglobina e hematócrito, letra B, laparotomia exploradora, letra C, videolaparoscopia, e letra D, observação na sala de emergência e repetição da tomografia de abdome em 8 horas. Então, esse é o tipo de questão que assusta qualquer candidato. O candidato começa a olhar hematoma subcapsular no segmento 6, laceração no segmento 7, com 3 centímetros de extensão, 3 centímetros de profundidade. Então, é uma questão realmente que aparentemente é muito difícil. Mas o que eu já adianto para vocês é que esse tipo de questão quase sempre parece ser muito mais difícil do que é. Porque a gente sabe que em todas as lesões de órgãos abdominais, seja o fígado, seja o baço, seja rins, seja pâncreas, duodeno, cólon, qualquer órgão abdominal existe uma graduação da lesão. Então, existem diferentes graus de lesão e a gente sabe que cada órgão vai ter um tipo de grau, um tipo de graduação diferente. Então, por exemplo, nesse caso, a gente tem uma lesão hepática. Vai do grau 1 ao grau 6. no caso da lesão esplênica, da lesão de baço, que é a mais comum no trauma fechado de abdômen, a gente tem grau 1 ao grau 5. O primeiro ponto que eu queria falar para vocês é que você não precisa memorizar todos os graus de todas essas lesões de órgãos abdominais. Simplesmente porque seria impossível, é absolutamente inviável você memorizar toda a graduação de lesões de órgãos abdominais. Quem tenta fazer isso, mesmo que a pessoa seja um daqueles malucos que conseguem decorar qualquer coisa, eu garanto que o tempo que essa pessoa vai gastar decorando todos esses graus, ela vai acabar perdendo porque ela poderia estar estudando assuntos muito mais importantes, assuntos com uma incidência muito maior nas provas de residência médica. E a boa notícia é que mesmo esse tipo de questão que se aprofunda nesse caso na lesão hepática, a gente consegue acertar sabendo alguns conceitos importantes. Então, o primeiro conceito que eu queria falar pra vocês é que independentemente do grau de lesão, sempre que o paciente estiver instável hemodinamicamente, a gente vai indicar a laparotomia exploradora. Então, nesse caso, a gente tem a letra B ali, a laparotomia exploradora, o paciente tinha uma pressão de 90 por 60 com a frequência cardíaca de 114, então ele tinha sim instabilidade hemodinâmica, só que após a infusão do cristalóide, ele apresentou estabilidade hemodinâmica, tanto é que o médico, os médicos que receberam esse paciente indicaram a tomografia. A gente sabe que o paciente instável ele não vai fazer tomografia, nesse caso ele só fez porque ele se manteve estável após a reposição volêmica. Então, por esse critério a gente não vai indicar a laparotomia exploradora. Esse é o critério mais importante e o que você não pode deixar de saber. Agora, os outros critérios são critérios muito menos consensuais, são questões muito mais polêmicas e que vão envolver a graduação da lesão. O primeiro ponto é que até alguns anos atrás, até uma década atrás, a gente indicava muito mais condutas agressivas, condutas cirúrgicas, laparotomia, no caso da lesão esplênica, por exemplo, a gente indicava muita esplenectomia, tirar o baço em praticamente qualquer lesão. Atualmente, já faz algum tempo, isso mudou completamente. A tendência atual é de condutas mais conservadoras. Então, observação em UTI, monitorização, hemoglobina, hematócrito, monitorização intensiva estrita. Então, a gente precisa observar o paciente que ficar em... que a gente não optar pela conduta cirúrgica e essa é a tendência atual. Outra coisa que é mais específica da lesão hepática é a embolização angiográfica, que é uma possibilidade terapêutica não invasiva que vem sendo cada vez mais usada também no trauma hepático especificamente. Mas, como a gente tem lesões hepáticas do grau 1 ao grau 6, como a gente vai saber, apesar de eu já ter falado que a tendência atual é pela conduta conservadora, quando a gente vai saber que não é a conduta conservadora que a gente é obrigado a fazer a laparotomia? Basicamente, é o seguinte, quando a gente tem uma lesão do último grau, no caso da lesão hepática, é o grau 6, e o grau 6 é a lesão vascular, é a lesão em que um grande vaso do órgão, no caso do fígado, ou as veias hepáticas ou a veia cava inferior na sua região retrohepática, quando esses vasos são atingidos, não tem jeito, é laparotomia exploradora imediata para a gente tentar resolver, nesse caso, uma lesão gravíssima. O outro exemplo também de indicação de laparotomia exploradora é quando a gente tem uma lesão gravíssima no órgão, que é o que a gente chama de avulsão hepática. Isso não vale só para o fígado, vale para outros órgãos abdominais. Então, basicamente, é o seguinte, o que você precisa memorizar para acertar quase todas as questões, nem todas, porque a gente sabe que tem bancas que vão acabar cobrando especificamente o grau da lesão, e aí, a minha recomendação para esse tipo de questão é que você deixe para lá, essa questão, você vai errar, você vai chutar, na verdade, e todos os seus concorrentes, praticamente, vão chutar. Se alguém não chutou, é porque provavelmente perdeu tempo estudando algo que tinha muito menos chance de cair, e aí você vai acabar compensando em outras áreas da sua prova. O que você vai memorizar sobre isso, sobre a graduação da lesão dos órgãos abdominais, é o seguinte, instabilidade hemodinâmica, laparotomia, lesão vascular grave, laparotomia, ou avulsão do órgão, laparotomia. Nesse caso, como vocês podem ver, a gente tem um hematoma subcapsular no segmento 6 e uma laceração no segmento 7 de 3 centímetros de extensão e 3 centímetros de profundidade. Você nem precisava saber que essa é uma lesão grau 2, hepática, mas com certeza, se você soubesse desses conceitos que eu acabei de falar, você já ia saber que não existe indicação de laparotomia para esse quadro, por isso a resposta, sem dúvida nenhuma, é a letra A. Observação em regime de UTI com controle seriado de hemoglobina e hematócrito. Essa observação é por no mínimo 48 horas e a letra D, que também fala em observação, fala em observação na sala de emergência. Sem dúvida nenhuma, nesse caso, paciente que estava instável e que depois se estabilizou com a reposição volêmica, a observação é em regime de terapia intensiva com controle seriado de hemoglobina e hematócrito. A resposta é a letra A e o mais importante é você entender esses conceitos para você acertar a questão usando o seu bom senso. prova de residência é essencial a gente ter bom senso, senão a gente vai ser obrigado a decorar tudo e é praticamente impossível decorar tudo. Bom, pessoal, para finalizar as nossas quatro questões de trauma abdominal, vamos dar uma olhada nessa questão do SUS São Paulo cobrando uma pegadinha clássica sobre esse assunto. Um paciente de 23 anos de idade, vítima de ferimento por arma branca em briga de rua, chega ao pronto-socorro trazido pelo resgate todo imobilizado. Está consciente e orientado, Glasgow 15, normal hemodinamicamente, apenas um pouco assustado e taquipneico. O murmúrio vesicular está diminuído em hemitórax esquerdo e ele tem um ferimento único por arma branca em hemitórax esquerdo logo abaixo da linha mamilar. Não sangra nem tem saída de ar. Não se acham outras lesões nem alterações ao exame físico. O FESTE, que é a ultrassonografia, não detectou alteração no pericárdio. Drenado o tórax, houve saída de 300 ml de sangue. O dreno oscila bem e borbulha um pouco. Conduta mais adequada. Letra A, observação clínica rigorosa com FESTE seriado. Letra B, laparoscopia diagnóstica terapêutica. Letra C, toracotomia anterolateral esquerda. Letra D, laparotomia exploradora. Letra E, tomografia de tórax abdome. Olhando essa questão por alto, você pode achar que a gente botou a questão no lugar errado. A gente tem um paciente com um trauma torácico, uma ferida por arma branca no hemitórax esquerdo abaixo da linha mamilar. Então, realmente, foi um trauma no tórax, não foi um trauma no abdome. Mas por que que a gente trouxe essa questão e por que que essa questão costuma confundir muito o candidato e aí, tanto em trauma torácico quanto em trauma de abdome? Se a gente prestar atenção, é um paciente que está estável hemodinamicamente, ele está consciente e orientado, tem o glásgol 15. Então, é um paciente aparentemente sem uma lesão grave. A gente pode até dizer que esse paciente é um paciente sortudo, porque ele teve uma ferida por arma branca no hemitórax esquerdo e aparentemente ele não teve lesão pericárdica. Ele poderia ter tido tranquilamente um tamponamento cardíaco com uma lesão por faca no hemitórax esquerdo, mas no caso a ultrassonografia não detectou alteração no pericárdio, o que afasta essa hipótese. Então, aparentemente é um paciente para a gente observar, a gente internar esse paciente só por precaução, observar e logo depois dar alta. Inclusive, o paciente tem um hemotórax no tórax esquerdo, mas ele está drenando, o dreno, houve uma saída de 300 ml de sangue que não é uma quantidade muito grande. Se fosse uma quantidade acima de 1 litro, 1,5 litro, aí sim a gente poderia indicar a toracotomia anterolateral e o dreno oscila bem, borbulha um pouco, o que é absolutamente normal e indica que o dreno está bem localizado. Então, aparentemente, é um paciente sem lesões graves. Mas por que que a nossa conduta e o nosso gabarito vai ser exatamente a letra B, a laparoscopia diagnóstica e terapêutica? Se foi uma lesão no tórax, por que a gente vai fazer uma laparoscopia? Anote isso para você nunca esquecer, as bancas têm usado cada vez mais isso nas questões. Se a gente prestar atenção na localização desse trauma, dessa ferida por arma branca, foi exatamente abaixo da linha mamilar. Qualquer trauma que ocorra abaixo da linha mamilar e acima do rebordo costal, do final das costelas, é um trauma que a gente chama na localização tóraco-abdominal, é um trauma de transição tóraco-abdominal e esse tipo de trauma ele tem um risco muito grande de lesão diafragmática. A gente tem um risco desse paciente de 23 anos de idade ter tido uma lesão diafragmática por esse mecanismo de trauma. E aí, isso vale principalmente para os traumas penetrantes e para os traumas fechados de alta intensidade. E aí, uma característica importante sobre a lesão diafragmática é que é uma lesão que muitas vezes passa despercebida tanto no exame físico como nos exames de imagem como, por exemplo, a tomografia de tórax e o FESTE. Então, muitas vezes uma lesão diafragmática passa despercebida e a gente só vai diagnosticar essa lesão diafragmática quando o paciente tiver complicações relacionadas à herniação de órgãos abdominais para o tórax. Então, se a gente tem uma ferida no diafragma, os órgãos abdominais podem herniar por essa ferida e ir para o tórax. Então, essa é a complicação importante se for diagnosticado tardiamente é um baita problema para o cirurgião resolver. Exatamente por isso, sempre que a gente tiver um trauma penetrante na transição tóraco-abdominal ou um trauma fechado de alta intensidade na transição tóraco-abdominal antes de dar alta para o paciente a gente é obrigado a fazer uma laparoscopia. Pode ser também uma toracoscopia dependendo ali do local da lesão mas normalmente vai ser uma laparoscopia para a gente diagnosticar a lesão diafragmática se é que realmente existe e se houver a lesão diafragmática a gente vai tratar a gente vai fazer a rafia dessa lesão diafragmática por isso é a letra B. Toma muito cuidado com isso porque é muito fácil quando a gente quando a gente alguém fala para a gente ó, essa foi uma lesão de transição tóraco-abdominal mas nem sempre é fácil na verdade normalmente é muito difícil a gente perceber que o trauma foi na transição tóraco-abdominal no meio de uma prova de residência médica então no meio de uma prova de residência médica você vê uma facada no tórax a sua preocupação vai ser a lesão pericárdica a sua preocupação vai ser tem indicação ou não de toracotomia tem que drenar o tórax cuidado sempre que for abaixo da linha mamilar e acima do rebordo costal é a transição tóraco-abdominal e provavelmente o gabarito vai ser a laparoscopia ou a toracoscopia isso é muito importante esse tipo de questão apesar de não ser uma questão difícil é uma questão com alto índice de erro basicamente 35% mais ou menos então normalmente as pessoas quem chuta acertaria 20% teria 20% de chance de acertar mais ou menos entre 20% a 35% tem uns 15% de pessoas que são pessoas que entendem que sabem que lesões na transição tóraco-abdominal precisam de uma investigação adicional uma investigação diferente é basicamente uma das poucas indicações de laparoscopia na conduta urgente do trauma abdominal por isso o gabarito de letra B bom pessoal essas foram as quatro questões sobre trauma abdominal eu espero que eu tenha ajudado você a solidificar os conhecimentos a ampliar seu conhecimento também de conceitos importantes sobre o trauma abdominal e na semana que vem tem mais um abraço até a próxima e aí Obrigado.